A Ford Maverick é um dos veículos que compõem o portfólio da Ford aqui no mercado brasileiro. Hoje também composta por Ford Ranger e Ford Bronco, que divide plataforma aqui com essa picape média, tá bom? Justamente por isso também ela tem esse nível de altura do solo, né? Justamente porque ela divide essa plataforma aí com o SUV Ford Bronco. O modelo é vendido aqui no Brasil em configuração única, pelo preço de R$240.490. O motor é o 2.0 turbo a gasolina, mas a gente já fala dele, vamos falar aqui primeiro do nosso design, aqui na nossa parte frontal. A picape conta com faróis em LED com DRL integrados e os LED estão automáticos, tá? Então você não tem que ficar se preocupando em ligar e ligar o farol, o carro faz isso por você. Além disso, a grade interliga o conjunto óptico com esse detalhe em cinza aqui que vem desde os faróis, né? Juntando os dois e o logo da marca ao sempre. A grade aparece em preto, com o detalhe aqui do para-choque na cor da carroceria. E aqui embaixo também em preto, claro, com o gancho aqui para reboque, né? Já que a gente tá falando de um carro dessas proporções. Aqui nesse veículo a gente não tem câmera 360, tá bom? A gente só vai ter câmera de ré que eu já mostro pra vocês lá atrás. O nosso capô super vincado, tanto aqui na lateral como ao centro. E bem nessa proporção bem quadradona, né? Justamente ali, bem semelhante ao SUV Ford Bronco. Aqui nas laterais a gente vai contar com rodas todo o terreno. Tanto que vocês estão vendo a gente nesse cenário aqui bem off-road. De tamanho 17 polegadas, com acabamento escurecido. Aqui a gente tem a configuração Ariat, né? Que é a configuração do modelo que veio aqui para o mercado brasileiro. Os nossos retrovisores possuem repetidor de seta integrados e são na cor da carroceria. Aqui é um dos detalhes mais interessantes da picape. Um dos fortes pontos positivos do modelo. Ele é um veículo aventureiro, né? Então imagina um cenário hipotético aí onde você tá indo pra praia e você não quer se preocupar em levar seu celular, sua carteira, nem mesmo a chave do veículo. Você quer deixar tudo aqui seguro pra não ter que ficar se preocupando quando você for fazer um mergulho, por exemplo. Nesse caso, o uso da chave que é presencial pode ser dispensado. Você pode deixar a chave lá dentro, travar o veículo apertando os dois últimos botões e com uma senha que você mesmo configura, depois você vem aqui e destrava o seu carro. Então imagina essa facilidade aí no seu dia a dia, você não se preocupar nem carregar a chave do seu veículo. É um dos fortes pontos positivos aqui da Ford Maverick, tá? As nossas colunas aqui são em preto e as maçanetas nas cores da carroceria. Agora eu vou falar de caçamba. Aqui na parte traseira também destaque para as nossas lanternas bem quadradas também. Aqui o logo da marca ao centro e o nome Maverick também aqui na carroceria. A gente vai ter aqui também a câmera de ré que eu já comentei com você. A nossa caçamba tem aqui 617 kg de capacidade de carga e 943 litros de capacidade volumétrica. Ou seja, espaço aqui pra você guardar os seus objetos não vai faltar. Outro detalhe interessante da Ford Maverick são os quartos objetos do interior do veículo que também são bem escondidos ali justamente pra você guardar itens de valores que eu já mostro pra vocês. Mas pra finalizar a parte externa aqui, o entre-eixos do veículo é de 3.076 milímetros. Ou seja, você tem bastante espaço ali para os 5 ocupantes e é isso que eu vou mostrar pra você agora. Todos os 5 ocupantes vão bem confortáveis, tá? Pra vocês terem noção, o banco aqui da frente ele tá quase todo recuado e mesmo assim tem bastante espaço entre o meu joelho e o banco e da cabeça ao teto. E como eu comentei com vocês também, a questão do porta-objetos. Aqui na parte inferior dos bancos a gente tem uma capacidade mais aqui de armazenamento de mais 90 litros. Em questão de acabamento, o Ford também sempre foi referência que no Bronco não vai ser diferente. Os bancos eles possuem esse tom bicolor, né? Em marrom e em preto. E aqui na falta do terceiro ocupante, a gente tem aqui um porta-copos e o encosto de braço pra facilitar. A parte superior, ela vem nesse acabamento mais claro justamente pra dar uma amplitude um pouquinho maior. Pra maior conforto aqui dos passageiros da segunda fileira, a gente vai ter entradas USB tipo A e tipo C. E outro detalhe que é muito interessante aqui na Ford Maverick é que toda a parte de tapete dela e até os bancos também são tudo emborrachados. Como é um veículo aventureiro, se fosse em tecido, em carpete, qualquer outro tipo de acabamento, poderia dificultar aí, né? No caso de você fazer uma limpeza. E além de ser emborrachado, são tipo bandeja. Ou seja, se você molhar água aqui, não vai escorregar, ele vai ficar aqui até você poder secar, né? Numa outra oportunidade. Resíduo de segurança, de praxe de todos os modelos. Encosto de cabeça pra todos os ocupantes. Cinto de três pontos. E isofix pra fixação de cadeirinha infantil. Aqui na parte frontal do veículo, a gente vai contar com a nossa central multimídia que, nesse caso, obrigatoriamente, a gente vai precisar do cabo pra fazer o pareamento tanto para o Android Auto como para o Apple CarPlay. O cabo também é necessário pra você fazer o carregamento do seu smartphone. Ou seja, mesmo você gastando aí R$ 240 mil no veículo, você não tem a opção de pareamento via Bluetooth e nem também de carregamento do celular por indução. Mas também não abonem nada o modelo, ele é bem completo. Aqui a gente também vai ter todos os comandos de controle de áudio do nosso ar-condicionado digital e dual zone, muito importante. Mais espaço aqui pra porta-objeto, tá? Inclusive aqui pro seu smartphone, porta-copos. E a nossa transmissão automática de oito velocidades. Ela é controlada por esse controle giratório aqui, tá bom? Onde você tem todos os comandos. E aqui o freio de estacionamento eletrônico e outros assistentes de condução. Tipo o start-stop, né? Pra você ativar ou desativar o start-stop. E também o controle de descida em rampa, bem interessante. Aqui a gente também vai ter o encosto de braço, com acabamento bem legal e também porta-objetos, tá? Nosso volante multifuncional com uma ótima empunhadura. Com todos os comandos aqui pra você atender chamadas. E também tem o controle aqui do seu painel de instrumentos, que nesse caso não é 100% digital, mas também é super completo. A Ford Maverick contém com motor turbo EcoBoost 2.0, que rende até 253 cavalos de potência. E tem um torque de 38,7 kgfm. Pra método de comparação, o de 0 a 100 da picape é feito em 7 segundos. E claro, o combustível nesse veículo é 100% a gasolina, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Alguns detalhes da Ford Maverick. O veículo de R$240.490. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E claro, eu vejo você na próxima. Tchau, até mais!